Glória a Deus, queremos convidar a igreja a se colocar em pé nesta noite assim saudando a todos com a paz do Senhor Jesus e o nosso tema do congresso de missão é fazendo missões em um tempo de agonia Glória a Deus, vamos instaurando e já o conjunto prepara o louvor da arpa nesta noite Senhor nosso Deus e amado Pai, na Tua presença nós estamos a Deus nesta noite te louvando, a Deus te exaltando porque o Senhor tem sido fiel abençoa Pai de morrer, Pai de segundo nesta noite Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro é de todas as horas, a Deus doa uma direção desse culto nesta noite dando vitória na vida aos filhos, dando as filhas que estão adentrando neste lugar muito que estão lutando, enfermo, passando por um momento difícil eu creio em chegar, Pai, no lugar certo e o Senhor tem uma palavra é que vitória tem resposta neste lugar Pai muito obrigado, amém Senhor, amém a igreja pode tomar um assento logo após o conjunto louvar o nosso vice-presidente de missão, pastor Lucianar Elias Alves estará lendo a palavra no território nesta noite cumprindo os irmãos, sua paz, Senhor, amém cumprindo os irmãos, a abençoar, a abençoar, a abençoar, a abençoar glória a Deus, glória a Deus, maravilha a Deus Jesus é o Redentor, que veio nos salvar Jesus é o Redentor, que veio nos salvar, a abençoar, o outro pedido de missão a Deus, que veio nos salvar, a abençoar, a abençoar, a abençoar, o outro pedido de missão Amém. 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 Amém, aleluia, preparado uma mesa para nós aqui nesta noite, amém, e você vem, aleluia, e sirva-se a vontade, amém, aleluia, mas como, pastor, aleluia, abre o teu coração e diga, Senhor, eis-me aqui, aleluia, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade, amém, aleluia, então sirva-se da palavra de Deus nesta noite, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Senhor Deus e Pai, aleluia na tua presença que estamos nesta noite, Senhor, aleluia nesta abertura de congresso, Pai querido, do vigésimo terceiro congresso de missões, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, aleluia, de vinte e sete cidades, Pai querido, os nossos missionários que aqui estão nesta noite, Pai, aleluia do Senhor, vem abençoar cada um, na cada caravana, Senhor, aleluia, vem guardar com a sua mão potente e poderosa, Pai, aleluia, vem abençoar cada um de nós, Pai, mas acima de tudo, que vidas venham se reter aos teus pés, neste lugar, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. 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 As tuas três, cantando outra vez, nos deixaram pra lado. Querem fechar a nossa boca, sufocar a nossa voz. Querem agilhar nossas mãos, que podem oferecer um socorro a alguém, atravessa o nosso amor. Querem um país de drogados, não fecha em libertação. Querem um país de bandidos com arma nas mãos. Querem criança nas ruas, imagem de um povo sofrido. Veja irmãos, são valores invertidos. Querem falar nossa voz, querem agilhar nossas mãos. Nós não falamos de amor, nós não falamos de paz. Querem uma hora, vi unir com nossas portais. Vem unir nos levantar com nossas mãos. Vimos para Deus, o nosso país. Amém. 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 Aleluia. Abraça o teu irmão e dizem. Nós estamos em Detel. Abraça ele e dizem. Nós estamos em Detel. Casa do Senhor. Aí ele já pode sentar. E já pode publicar o começo. Aleluia. 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 O dia que a igreja perde isso Pode fazer qualquer outra coisa Mas não pega o evangelho A igreja ela é montada do tibê É bíblia É oração E o poder de Deus Ei, parceiro do povo No fundo desse livro Me sentem no velho Dá uma melhorada aí Eita, Jesus Pra mentir A zona passa de Deus Aleluia Aleluia Ele está aqui Ele está aqui Aonde ele está E começa a fazer Glória a Deus A pessoa do pastor Antônio Reis da cidade de dois irmãos E da missionária Alice Eu quero cumprimentar todos os nossos pastores Dos campos Da sua digníssima esposa Que tem sofrido Pela causa de Jesus Pela causa de Jesus Ei Por esses olhos bonitos aqui Tudo bem arrumado Porque nós sabemos o que nós estamos O evangelho O evangelho É para a gente Que querem sofrer Mas não sofrer pelo homem Pela mulher Não sofrer por Cristo Deus abençoa os pastores E suas esposas Obrigado queridos Obrigado coração Semana no ano 23º Congresso de Missão Aleluia chamada final E sai conosco Nosso convite Pastor Thiago Manato Vem cá pastor Pastor é um grande amigo meu Pela segunda vez Que a gente se encontra Em estrela Eu louvo a Deus Para a sua vida Que Deus se abençoe Tem viajado para muitos países Teve dias da tarde nos Estados Unidos Pregando mais uma vez Eu louvo a Deus Para a sua humildade Continua sempre assim Todo homem humilde É o homem de Deus Agora quando ele vem Não fala com ninguém Não convive É treva É diabo puro Amém E louvo a Deus Para o seu amigo Deus te abençoe Deixa Deus cruzar Esses três cultos aqui Amém Deixa Deus cruzar Fala tudo que Deus quiser aqui Amém Tem pastor Que tem que passar Um escritório dele Antes de entregar Entendeu Não pode falar isso Não pode falar Aqui pode falar Tudo que Deus quiser Aqui que eu desapareça Mas Cristo apareça Dentro de nós Amém Se tiver uma coisinha Debaixo do tapete Que Deus me arrepender Hoje à noite Amanhã de manhã E amanhã é noite E segunda e terça E quinta e sexta E sábado E domingo também Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Está conosco Em nosso convite Também A cumprida Eduarda Querida Eduarda Deus abençoe Esposo do nosso querido Anderson Deus abençoe Eu fiquei feliz De ver teu pai Que passou pelo vado Da sombra da morte Mas nós estava De joelho prostrato Uma vigília ali Pastor João Ali Cruz do sul Nós estava orando Por ele Dizendo ao Deus Não querendo Que ele parte E aí está ele Louva a Deus Por ele Sua mãe Também Deus abençoe Querida Está conosco Também A nossa missionária Irmã Silvano Da cidade De É No sul Juntamente Com o nosso Pastor Judé Hoje ela louva Também A Deus Obrigado Querida Sra. Irmã Jesus Que Deus te abençoe Também A irmã Tati Hoje está na cozinha Trabalhando A Natália Está aqui Mas amanhã Nós ouvimos A casa Bem Glória a Deus Eu louvo a Deus Que está vindo de vocês Que Deus venha Abençoar Até agora Também Luísa Também Que já louvou A Deus aqui Fecha o protocolo Deus te abençoe Deus te guarde Nessa caminhada Aleluia O nosso irmão Silvans Que também Falou no nome Da câmara de vereador É promessa de Deus Alguém pode dizer Mas o filho de pastora Ele está apresentando A câmara É promessa de Deus Diz o meu irmão O que Deus falou Está falando Acabou a história O limparudo Não vai falar Não vai derrubar nada O limparudo Vai ter que comer o dedo Vai ter que olhar Para você Vai dizer assim Olha aí Que ouviu Eu tenho certeza Que o limparudo Vai estar daqui Sem contar velho Mas não tem ninguém aqui E se tiver Tem que se mover até Porque aqui É Jesus Que não está Aleluia 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 Eu disse para Jesus Jesus me usa A ver se eu Aleluia Mas eu recebi Tantos convites Não está nessa dimensão Ele está Deus abençoe Queridos Aqui eu sei Que tem mais 100 pessoas Estão Está conosco O nosso irmão Ivan Correia Ali da cidade Do país Argentina Glória a Deus Ele também Sua companheira Obrigado Queridos Seja bem-vindo Jesus Também da cidade Da alto Filho Nós temos irmãos Aqui Nós também temos Presbito Antônio Carlos Da Rosa De Cachorinho Onde está ele Está lá querido Obrigado Deus abençoe Aleluia Está conosco Também Tem tanta gente Comita aqui Tem um lugarzinho Aqui para os obreiros Tem mais lugar ali Pode sentar ali Nosso querido Irmão Deus abençoe Também está conosco Aleluia Glória a Deus Tantas pessoas Maravilhosas Estamos entrando Nessa noite Amém Glória Seja lá O Senhor Jesus Cristo Que Ele é merecedor De toda a morrida E toda a glória Amém Glória a Deus Quero fazer aqui Porque é rápido Deus abençoe o conjunto Que estão presente Conosco aqui Fizeram hoje Um mestre É Misturar estrela Com o lajeado Peltônio Porque a igreja Não é do pastor José Não é do pastor Silvio A igreja de Cristo Amém E quando a igreja de Cristo Se une Tudo está certo Em nome de Jesus Cristo Amém Glória seja O nome do Senhor Jesus Nós queremos Todas as pessoas Estando lá Do lado direito Ouvi ali o irmão Valdiro Deus abençoe o irmão Valdir Obrigado querido Muito nós ajudamos Nesta obra também São Germo Obrigado Deus abençoe Aleluia Tem mais alguém Então só assim Calma Não faz assim Para mim As pessoas cantando Primeira Segunda vez Tem um casal aqui na frente Deus abençoe vocês Obrigado por presença Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Deus abençoe Obrigado querido Deus abençoe o povo querido Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Aleluia Tem mais alguém Que faz assim Calma Primeira Segunda Terceira vez Tem algo Para nós Casal querido Obrigado Deus abençoe vocês Obrigado pela presença Aleluia Tem mais alguém Lá atrás A família a Alves, obrigado, Deus abençoe, obrigado Deus abençoe, casal querido, parte lá do país da Argentina, Deus abençoe, lado esquerdo, nossos irmãos que estão de Ipaporé aqui, essa cúpula maravilhosa, mãe também acompanhando junto, tem mais alguém que faz, está conosco também o pastor Arindo, fica de pé, Arindo, fica de pé, querido até esposo também, Arindo foi nosso missionário ali, primeiro missionário da Iaricu, na cidade de Arrona do Meio, Deus abençoe, obrigado, muito bom, não consegui falar com ele ainda, mas hoje vem, nós estamos aqui, estámos cuidadoso, nossa irmã Ivete, esposo, saudoso, pastor João, Deus abençoe, tem mais alguém, faz assim com a mão, nós queremos saudar, primeira, segunda, terceira vez, faz assim com a mão, Aleluia, Deus abençoe, povo querido, eu vi, também os irmãos inclusive do Sul, tem uma turma aí, maravilhosa, um povo, Deus abençoe, obrigado, Aleluia, eu vi ali também, a irmã Nilce, a irmã Nilce, não adianta, não adianta fugir, o negócio é mergulhar, não tem que tomar um negócio mais forte, tem que ser, tem que ser, olina, olina na velha, amém, e vai, mas tem que ser olina, amém, o negócio de, é assim, é uma grande, tem que ser olina, amém, eu já tenho isso, a igreja tem que estar no ferro quente, a igreja tem que ficar gritado nos 220, porque senão ela perde a guerra, o diabo tem vindo para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar a vida, e vida é com abundância, tem mais alguém que faz assim com a mão, Deus abençoe, obrigado, queridos, também nossos irmãos, nós de migrante, Deus abençoe, coroa das irmãs, Deus abençoe, irmãos, toda a questão, estamos faz assim com a mão, nós queremos saudar, Deus abençoe, queridos, aqui também, lá de esquerda, esse casal, quero que esse casal, fiquem de pé ali, isso, queram falar comigo, eles estão ingressando conosco, eu não insergo aqui, Deus é do céu, para nos ajudar, irmãos, vamos ajudar vocês, vai ser bênção do céu, e vocês são mais bonitos, são mais bonitos, obrigado, Deus abençoe, também o Gilmar, o Gilmar é nosso, o nosso soldado também, amigo do exército, santo Gabriel, obrigado, querido, aleluia, Deus abençoe, vocês vão rodar, obrigado, Deus abençoe, vamos ficar de pé, e vamos saudar todos e a todas, com aquela saudação, dependido, dizendo, nós vamos cantar, as horas passam depressa, eu quero fazer uma oração aqui, eu gostaria que o nosso bisprezer, o pastor Rubino, venha orar a Deus aqui conosco, e logo após, a cantora Silvani, vai estar louvando a Deus, com o primeiro hino, e depois, a cantora Eduarda, vai estar louvando a Deus, com mais dois louvores, as horas passam tão depressa, não é? Meu Deus do céu, aleluia, vamos orar a Deus, queremos abençoar com a vida, amanhã nove da manhã, não esqueça, amanhã missionária, é o melhor culto que eu acho, olha para mim aqui, amanhã missionária, é o melhor culto que tem, não perca, amém? Nove da manhã, o pastor Tiago prega, alucorar logo, vai ser um negócio muito forte, amém? Meio de uma moça, aqui na parte inferior, ainda eu creio que tem vinte bichas, não é? foi vendido tudo, matamos um boi, daí ali, e já venderam tudo a carne, experimentamos hoje a carne, a dez, amém? E o pastor Tiago, foi lá no sítio, se é um dos outros pastoresão, que tem por aí, não vai no sítio, ele quer vir direto do hotel, e os inferiços, eles querem andar de Mercedes, se diz um pastor, ele descobri, na senhora, ela escolheu o carro, vou buscar, vou buscar, vou buscar, vou buscar, vou buscar a minha cabinete, ele diz, pastor, se for uma Mercedes, é melhor, desliguei a cara dele, vai do quinto, ou do sexto, ou do sétimo, nós queremos orar no céu, amém? Glória a Deus, então, amanhã, noite, ser amém, às sete da noite, venha, Deus sempre, paramos a Deus, cumprimento os irmãos, papai, do ser amém, oramos a Deus, eterno, maravilhoso, Deus e Pai, diante da tua presença, uma vez mais, queremos lhe agradecer, por esta oportunidade, de estarmos aqui, no vigésimo, terceiro congresso, de missões, e crendo, que temos certeza, que o Senhor, tem um banquete, especial, e preparado, para com cada um de nós, nesta noite, e eu crendo, que ninguém é que sai, daqui, como tem chegado, mas vai sair daqui, Deus eterno e Pai, transportando, na glória, na presença, do teu Espírito Santo, Deus e Pai, e crendo, que nesta noite, haverá salvação, cura, libertação, pelo poder, do nome do Senhor, e salvador Jesus Cristo, que vive, e reina, para com todo o sempre, e crendo, no movimento, do teu Espírito Santo, serve este ambiente, este local, com o teu sangue, e com os teus anjos, colocando por terra, tudo aquilo, que não provém é de Pai, assim nós te levamos, e te dizemos, o teu nome, que és digno, de toda a obra, e toda a glória, fica conosco, amém. A igreja pode sentar, vamos ouvir a câmera, estou vendo, Silvana, louvando ao Senhor, depois a câmera doada, vai estar louvando a Deus, com dois ouro. Aleluia, que vem a ser nós, da paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Apenas a sua história, que foi, que foi, de um homem, que no tempo, gritava, pois aqui, me deu mais bola, na porta, com nós, ele clamava, há muito tempo, ele ali, estava, esperando, a manhã, e me desce uma esmola, por colocar uma moeda, com fé. Esperança vem, um homem, que nasceu, atrofiado, esperança vem, esperança vem, o mar exato, que se quer, que nos pés no chão, esperança vem, esperança vem, se perde, o pés no pés no chão, se não uma moeda, o vapor já tem, mas, vem ser branco, dois munditos, uma cita, esse mar, que podemos, santo, que estava, o homem, nas portas, a nossa, Oh, dá-me uma esmola, por favor Ele não respondeu Não tenho ouro e nem nada Mas o que tenho eu? Eu te digo Eu te digo Sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu Eu te digo 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 Onde tem o dia, o céu se acha que tem poder No céu, Deus está vestindo o amor Vem se agarro, Deus está vestindo o amor Suas vidas merecidas, de provenção Ficava, porém, na porta famosa Oh, dá-me uma esmola, por favor Ele não escondeu, não tem ovo e nem prata Mas o que tenho, eu te dou Levo a perdão de Jesus Sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu O paralítico andou Onde tem o dia, o teu poder de Deus Onde tem o dia, o milagre de Deus Onde tem o dia, o amor acontece Onde tem o dia, o seu de poder Onde tem o dia, o teu poder de Deus Onde tem o dia, o teu poder de Deus Onde tem o dia, o seu de poder Onde tem o dia, o seu de amor Onde tem o dia, o céu se acha que tem poder Onde tem o dia, o seu Deus está vestindo o amor Aleluia Esse é o nome de Jesus Ele está nesse lugar Aleluia Eu quero fazer um desafio aqui rapidinho Nós precisamos de 5 mil reais nessa noite Para um projeto nosso Amém? Nós temos um projeto Ou melhor, vários projetos E nós temos aqui o nosso PIX Também nós temos o carregode De uma conta da igreja E sabe, eu não trouxe dinheiro, mas tem PIX Nós temos um lugar de missionário que nós temos hoje Várias cidades que nós Muitas delas já se pagam E muitas delas ainda não conseguem se pagar E nós precisamos Precisamos Todo mês do dia 1º ao dia 10º ao máximo dia 12º Nós ajudamos as pessoas O nosso missionário É o nosso missionário Comprimando missão Tem três coisas que nós podemos fazer na missão É orar para que os irmãos venham O que nós temos que fazer na missão E fazer na missão E contribuímos E quando se faz missão É bom fazer conversa e missão Mas tudo tem gasto Tudo tem gasto Tudo, tudo, tudo Nós estamos fazendo aqui Organizando a igreja Colocando os ar-condicionado Energia solar Só energia solar São 775 mil E vai sobrar dinheiro Amigo e só o concreto Lá de cima Lá de baixo São 12 mil Vai sobrar dinheiro Nós temos aproximadamente Dez construções Uma já é começada Nós precisamos terminar esse ano Nós precisamos dar conta A partir do nosso pastor na ponta E nessas dez construções São aproximadamente 5 milhões Sabe ninguém 5 milhões Diz o irmão Que é tanteloso Diz o irmão Que é tanteloso Para o primeiro ano Amém O usuário de droga Ele não tem dinheiro Ele está morrendo E nós precisamos Que é aí Nós mandamos as pessoas O centro de recuperação Sem pagar um centavo Um centavo As pessoas Chegam quebradas Reventadas Então nessa noite Eu quero fazer um desafio Com a igreja Nós vamos trazer aqui Dois tonos aqui na frente Você vai ser no teu banco E vai Dizemar e vai ofertar Também nós temos O que é reconte Aqui também Para o departamento de missão Que cai direto Não é da conta do pastor Certo? Nunca peguei Uma moeda Ali dentro Daquele mistério Ali no pano azul Nunca peguei uma moeda E disse Eu vou levar Para a minha casa Não Quem pega É o nosso Forteiro Nós decolizamos E nós temos Seis irmãos Que fazem parte Da finança Todos os meses Nós sentamos E falamos Sobre o que nós temos Que nós vamos deixar Então aquilo que você Pude nos ajudar Enquanto a igreja Vai cantar Eu e você Vamos sair do nosso banco Se você quiser Fazer através do Carrefour Ou também através do Pix Tem uma máquina Também aqui Não é Estou aqui É obra Para a missão Não é Nem para o pastor Para o avião Não Nós não precisamos Isso Nós precisamos Fazer missões Salvar vidas Que estavam na mão Do diabo E tirar por lá E levar Para o centro Para a população Ser criado Liberto Pelo sangue de Jesus Nós vamos Todo mês Mais de 70 anos Em população Certo Para a igreja Só nós não tínhamos Foto Em uma celda Do rancho Não tínhamos Certo Das pessoas Que estão em Pissões de população Não Não precisa Que essa aqui Dá Essa aqui Não pode Ficar sabendo Mas delas E o Senhor Tem nos dados 100 vezes mais Em nossa Então se você Quiser pegar Um caminho Em sonar Está Que o nosso Irmão Está bem aqui Mas você vai Acerca o teu banco E vai abençoar O nome do Senhor Jesus O pastor Elisa É o caminho Também E também A igreja É o que é Recurso E a ter PIX Também Você pode Nós ajudar Bem Vamos ouvir A cantora Eduarda Louvando o Senhor Quero saudar Maria E o rapaz Do Senhor Jesus Amém Amém Todos estão felizes Estarem aqui Nesta noite Adorando o nome Do Senhor Jesus Amém 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 Quero que agradecer O convite Do pastor José Que lembrou de mim Nesta data Que Jesus Venha abençoar você A sua família A sua casa Vocês moram No nosso coração Estabou o pastor José Salve todo o corpo De alguém que está aqui Que Jesus venha abençoar Venha capacitar Os missionários Eu sei que a obra Eu sei que a obra não é fácil Mas Jesus nos capacita E nos dá força Como nada está no nosso controle E no nosso coração De alguém que está no nosso coração Uma das máquinas parou E o coração dele Ficou três minutos Sem bom e a sangue E ele poderia terminar De uma vez Se esquentos E a gente começou Naquela sala de recuperação Aclamar o nome do Senhor Jesus E a gente sabia Que ele estava lá A gente também E com o meu pai Que está na hora Porque ele é o médico Dos médicos E eu não queria Nós Hoje a gente não pode Estar em estar E quando a minha mãe Vim pra casa Era uma segunda-feira Eu tinha que trabalhar No outro dia Minha mãe Eu vim pra casa Vim dirigindo Quando eu vim dirigindo No carro Vim vendo as paisagens E vendo a criação Que o Senhor Jesus criou E a mulher não vinha falando Senhor tu sabe Os teus planos São perfeitos E a tua vontade Ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável E quando a mulher ligou Dizendo que meu pai Estava com os movimentos Perfeitos Estava conversando Eu vou ver que Foi o nome do Senhor Jesus Porque os planos dele São melhores do que eu Aleluia E ele está contigo Independente da situação Bem seri eu Que tudo podes Em um dos teus planos Podem se cruzar Declare nessa noite A vontade é tua E em tuas mãos Estava Um dos teus planos Podem se cruzar Um dos teus planos Podem se cruzar Não se cruzarão Não se cruzarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Onde o vento sobrar A terra pode se abalar Mas nos planos de Deus Ninguém impedirá Aleluia null too Ele é um dos teus planos O hacker Ele é um dos teus planos Enым é um dos teus planos Ele é um dos sales Sabe por quê? 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 Sabe? 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 Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe? Sabe por quê? Sabe? Sabe por quê? 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 Sabe por quê?